E aí, tudo bom? Douglas Silvio para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, em razão dos comentários, algumas perguntas e respostas de algumas pessoas que acompanham o canal, ou outras pessoas que só assistem. E está cada vez mais comum o pessoal reclamar de preço das coisas, principalmente na parte de mobília, móveis. Realmente o pessoal está reclamando bastante. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma comparação. Móveis dos bazares que eu mostro. Seria interessante se eu comparasse com móveis de lojas físicas, mas até então não consegui gravar esses vídeos em loja física, porque requer atualização, é uma série de burocracia para você gravar em loja física, como no caso Bahia ou Magazine Luiza. Mas na verdade também não precisa, né? A internet está aqui, na nossa frente, à nossa disposição. É muito mais fácil e eu já percebi que é muito mais barato. Você consegue fazer comparativo sem mesmo sair de casa, sem gastar gasolina, sem pegar ônibus, trem, etc e tal. O comércio eletrônico está aí e para ficar e não há o que fazer. A gente tem que aderir. Eu mesmo compro bastante pela internet, inclusive minha mobília aqui de casa, eu comprei tudo via internet, em especial no site da Madeira Madeira, que por sinal está muito barato. Não sei se você é assim, mas eu gosto de comprar barato. Eu vou continuar a mostrar os bazares, entretanto eu vou fazer alguns comparativos na internet em sites confiáveis na qual eu compro. Já comprei e sempre vou comprar, como Magalu, Shopee, Mercado Livre, Amazon e outras mais aí que são mais de confiança. Então caso você queira ver alguma coisa que eu mostrar no vídeo, basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e ir lá e pesquisar mais sobre esse assunto. E caso precise comprar, pode comprar com tranquilidade que o site é confiado. E hoje eu vou fazer um comparativo de cômodas. É um item que eu mostro bastante, é um item que o pessoal precisa bastante, super útil e está acesso da grande maioria. Agora eu vou para trás do computador e vou te mostrar algumas cômodas que eu vi aqui no site, super interessante. São peças de MDF, peças novas, que você compra, recebe em casa, é feito tudo via internet, através dos sites confiáveis. Eu estou aqui no site da Shopee, que é um site que eu compro bastante, eu estou acostumado a comprar aqui no site da Shopee e eu entendo que é um site confiável. Hoje eu vou mostrar cômodas. Se uma grande parcela gostar desse tipo de vídeo, é lógico que eu sei que não são todos que vão gostar desse tipo de vídeo. Mas se uma grande parcela gostar, eu vou continuar a mostrar vídeos assim, comparativos e ofertas de imóveis de todos os tipos que eu encontrar aqui nos sites confiáveis. E vou deixar os links disponíveis na descrição do vídeo dos sites confiáveis. Por quê? Na grande maioria dos bazares que eu mostro, tem peças interessantes, itens muitas vezes com preço super atrativo. Entretanto, se a pessoa mora longe, ela não consegue comprar. Estou pensando nisso e vou fazer esse tipo de vídeo para ajudar uma grande parcela que quer comprar e não tem tanto tempo para pesquisar assim. E eu vou pesquisar para você e deixar aqui mastigadinho para você. Então, veja bem, esse aqui é o site da Shopee. Tem muita coisa, pessoal, que tem as empresas da Madeza, Madeira Madeira, enfim. Tem um monte de fornecedor de imóvel que está aqui na Shopee. Para você que não sabe, a Shopee é um marketplace. Esse marketplace funciona como um grande shopping. E os demais fornecedores e lojas vão para esse shopping vender. Só que aqui é virtual. É assim que funciona um marketplace. É uma grande empresa que tem um espaço virtual na internet, com grande tráfego de pessoas e cede o espaço para pessoas venderem lá dentro. E tem uma série de regras. Essas regras são pontuadas pensando na proteção do consumidor. Por isso que eu acho super confiável comprar em marketplace como Mercado Livre, Amazon, Shopee e outras mais. Hoje eu vou mostrar cômodas. Eu já separei algumas aqui para a gente ver. São cômodas em MDF. Cômodas a um preço super interessante aqui no site da Shopee. E você consegue parcelar, sei lá, 10 vezes. Em alguns casos você consegue frete grátis. Em outros casos você precisa pagar alguma coisa de frete. Nesse caso aqui eu precisaria pagar 30 reais de frete para receber esse imóvel em Suzano, que é a cidade que eu moro. É uma cômoda com 4 gavetas e uma porta. E aqui está a medida das gavetas e das portas. Olha só que interessante. Essa cômoda está em promoção de 339 por 271. E é um valor bem acessível e para a grande maioria. Haja vista que você ainda consegue parcelar em até 12 vezes de 26 reais. Olha aí. Essa aqui no bazar eu acredito que estaria por mais, em função do custo dos bazares. Outra cômoda com 10 gavetas por 274 reais. Olha só que interessante isso aqui. É uma peça em MDF. Mas veja bem. Olha o tamanho desta cômoda. Uma cômoda de 10 gavetas e cada gaveta suporta até 4 kg. E aqui está a medida dela. 38,5 de profundidade, 90 centímetros de comprimento, por 90 de altura, por 274 reais. Eu acho difícil encontrar uma cômoda dessa por esse preço nos bazares. Eu confesso que nas minhas andanças por aí eu acho bem difícil, tá? Infelizmente, em razão dos custos que eles possuem, eles não conseguem vender mais barato, né gente? Infelizmente. Mais uma cômoda, cômoda raiz a 8 gavetas. Olha só, 380 reais. É uma cômoda com 8 gavetas. E aqui está as medidas. 1,10 de comprimento por 40 de profundidade por 90 de altura. Eu gostei dessa. E você consegue parcelar em até 12 vezes. Todos esses fornecedores aqui, eles são confiáveis. E essas peças que eu estou mostrando, são peças com muitas vendas. Essa aqui, por exemplo, vendeu quase 500 peças. E numa avaliação de 0 a 5, eles têm 4,7. Ou seja, é quase 5. Então, é uma avaliação muito boa. Cômoda Paris. E essa aqui tem um formato bem diferente das demais que a gente está acostumado. Vamos passar as imagens aqui pra gente ver. Olha só, ela mede 74 de altura. O outro lado, 1,14 por 90,6 de comprimento. Peça MDF. Vamos ver o preço. 289. Então, eu acho bem difícil encontrar uma peça dessa nos bazares. Uma cômoda dessa nos bazares, você vai pagar uns 300, 350. Mais ou menos isso. Isso, haja vista que é um item usado. Você pode encontrar peças semi-novas. Entretanto, boa parte delas são usadas. E aqui, é novo. Tem esse diferencial de ser novo. Agora, eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de móvel, MDF. Mas é a tendência, né? Hoje em dia, ninguém consegue mais produzir móveis em madeira maciça. Em função das proteções ambientais que existem em vigor, né? MDF, embora seja mais frágil, mas é o que tem e é o que é politicamente correto. Uma cômoda com oito gavetas. Essa é um pouco maior. Cor diferente. Veja bem. Possui uma tranca. 1,24m por 43 de profundidade por 93,5 de altura. Eu gostei que ela tem duas chaves aqui pra você trancar. Olha só. Bonita, né? Gostei dessa também. Aqui tem várias, pessoal. Tem muitas. Essa está por 476 reais. Pouco mais, né? Mais uma cômoda Isabelle 5 gavetas e duas portas por 483 reais. Essa está um pouco mais, mas ela já avisa que é uma cômoda bem grande. 1,10m de comprimento por 40 de profundidade por 1,20m de altura. Olha só. Aqui dá pra você pôr uma TV aqui em cima e tal. Dá pra brincar bastante. Você consegue fazer em 12 de 46 reais. O bom de você pesquisar na internet é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo rápido. Compara. Vê modelo. Vê preço. É bem dinâmico você passar a comprar na internet. Eu sou um comprador nato da internet. Compro bastante. Vendo algumas coisas também. Me sinto bem confortável em comprar na internet. Todos os itens que eu mostrei pra vocês são itens bem avaliados. Insight. De fornecedores confiáveis. Essa aqui, por exemplo, 628 cômodas vendidas. E se eu comprasse essa aqui, por exemplo, eu pagaria 30 reais de frete. Frete é barato e você tem condição de comprar. Essa aqui, por exemplo, está em 12 vezes de... 12 vezes de 33 reais e 37 centavos. Então, bem acessível, bem tranquilo. Tem várias cores. Onix. Castanho com Onix. Chocolate. Branco. E Teca Madrid. Mais uma cômoda. E essa em questão está com oferta relâmpago. De 469 por 358 reais. Você consegue parcelar em até 12 de 34 e 83. E se eu comprasse, estando aqui em Suzano, eu pagaria 100 reais de frete. Isso aqui vai mudar de acordo com o seu destino, com a sua residência, com o seu endereço. Pode pagar um pouco mais ou um pouco menos. Se você desce, tem a aparência rústica, né? A aparência de madeira, mas é MDF. Todos são de MDF. Medida 45 de profundidade, 86 de comprimento e 92 de altura. Olha só. Não sei se vocês vão gostar desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer outros. Só que, com comparação de outros objetos. Ora sofá, ora guarda-roupa, ora geladeira, ora fogão. Então, vai ser um vídeo diferente. Vou continuar a filmar bazar. Pode ficar tranquilo. Quem gosta de ver as antividades aí, vou continuar a filmar bazar. Mas, vou trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, que é um conteúdo diferente. E, eu vou conseguir atender quem gosta também de comprar móveis novos e móveis modernos. Móveis atuais. Tudo bem? No próximo vídeo, eu vou mostrar guarda-roupas e fazer essa comparação. Depois, eu vou tentar trazer aqui para o canal, vídeos de lojas físicas. A móvel, eu já tentei trazer um vídeo aqui para o canal. Entretanto, eu não tive resposta dos gerentes. Fui lá, entrei em contato, chamei, conversei. Esperei o retorno, não tive. Entrei em contato e também não tive o retorno. Então, eles não quiseram fazer parceria comigo. Seria uma parceria totalmente gratuita, etc. Na qual, vocês ganhariam pelo conteúdo que eu iria trazer. Então, como eu te falei, gravar nesses tipos de loja é complicado. É isso. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta, deixa a sua opinião que você achou desse vídeo. E, se uma grande parcial, deixa o like e gostar desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos assim, só que com outros assuntos, beleza? Fui. Até os próximos vídeos.